Olá gente, beleza? Vou cantar hoje aqui uma música que já fiz há muitos anos atrás Chamada Júlia, beleza? Veja a vida Pra frente que se caminha Siga Batida do coração Avisa Criança que vai chegar És bem-vinda Razão de nosso viver És vida És fonte do bem que lhe germina Espero você chegar És alegre em nosso lar Negra, linda Espero de coração, ó filha Em nome de todo amor, bem-vinda Tesouro de se orgulhar E Deus irá lhe abençoar Júlia, sinta Carinho de minhas mãos transfira E numa constelação És linda Estrela de brota Música Veja a vida Música Veja a vida Pra frente que se caminha Ciga Batida do coração à mesa Criança que vai chegar És bem-vinda Razão de nosso viver És vida És fonte do bem que determina Espero você chegar És alegre em nosso lar Negra, linda Espero de coração, ó filha Em nome de todo amor, bem-vinda Tesouro de se orgulhar Que Deus irá lhe abençoar Júlia, sinta Carinho de minhas mãos transpirar E numa constelação és linda Estrela de brota Veja a vida Beleza?